Salve, salve, tropinha do canal do Táspio. Aqui é a Elô, invadindo o canal. E tamo em São Paulo. Tô com a dona Florinda hoje. E você é o Kiko. Por que é o Kiko? Não sei, foi o primeiro que me veio na cabeça. É, a dona Florinda nem ficou com o Kiko, cara. E é mesmo. Calma, isso aí é... Ih, tá me traindo. O Kiko é filho dela, cara. É? É mesmo? É. Enfim, veio pra São Paulo hoje. Pra fazer o seguinte. E na festa do John Lopes... Eu não tô assim à toa, né, gente? Pelo amor de Deus, eu não ia ser tão chonga. Tão chonga. De viajar assim. É. Só, né, pra nada. E daí a gente vai na festa do John. Eu estou assim, mas minha roupinha... Porque a vida do homem é muito mais fácil. O homem é só tomar banho, tá pronto. Se vestiu. Agora a gente passa horas fazendo cabelo pra ele nem elogiar. Pra ele nem falar que você tá linda. Pô, mas tá todo... Tá todo preso ainda. Mas tá linda. Tá linda. Tá linda. Pô, ela fica bonita de qualquer jeito, né? Mas enfim, tropa. Deixa o likezão no vídeo. Fortalece nós. E agora, próxima vez que você me vê, eu vou estar lindo. Mas... E ela também já tá, né? Ela vai estar mais. Gente, cheguei no meu quarto raiz. E olha isso aqui, cara. Que saudade. Esse setupzinho mais antigo raiz de todos. Cadeirinha que eu usava. Pô, isso aqui é nostalgia pra caramba. E só quem é dessa época aqui vai digitar nostálgico. Aqui embaixo nos comentários. E dei de cara com um negocinho que eu comprei. Que é um negócio que foi a maior loucura da minha vida. Eu sei que eu comprei já pensando em vender. Mas ele chegou. O tênis do meu sonho, mano. Virgin was here. Vocês. Virgin was here. Cara, isso aqui é doideira, velho. Cara, vem tudo. O que é isso aqui? Tem uma carta da Louis Vuitton, mano. O que é isso? Ah, o comprovante de original. Mano, 7.800 dólares de Hong Kong. Isso dá uns 30 e poucos mil reais. Pô, isso é loucura, tropa. Agora vamos ver o tênis. Nossa. Nossa senhora. Filhado. Mano. Isso é muito lindo, cara. Ah não, tropa. Papo reto, mano. Eu tive que comprar, mano. É o tênis dos meus sonhos, mano. Deixa eu ver. Mano, olha a solinha do tênis. Que animal, velho. Deixa eu ver o cadarço. Cara, é um tênis muito maneiro, velho. Ó, tem uns detalhezinhos. Lasset, sei lá o que é isso. Mas, mano. Que tênis foda. Eu mereço. Acho que eu vou usar uma vez e vou... Ou deixar ele num bagulho e não usar nunca mais. Mas é o tênis mais lindo que eu já vi na minha vida. Papo reto. Bora ver no look como ele fica. Olha o lookzinho da gata como tá. A mais linda do mundo. Chegamos. Chegamos. Tô parecido com ela. Toda de vinhozinho. Marrom, vida. Marrom. Bora, vidoca. Roletar. Mal cheguei. O cara já tá aqui. Talarico. Raspa canela. Sacanagem. Obrigado por ter vindo, viu? Ah, você gostou. Sempre maravilhoso. Nossa, adorei. Nossa, essa noite promete. Ah, desculpa. Oi. Contrataram. Contrataram que eu vou me atropelar. Que falassada. O cocu do vergiboné. O vergiboné. Visão tilinga. Tá ganhando dinheiro aí, cuzão. Tô roubando, tô roubando. Eu tirei metade, eu tirei metade da banca, não viu a tira aqui na minha mão aí, minha mão. Dá um salve pro meu canal falido, Rasha. Dá um salve pro meu canal falido aí, cuzão. Tá, fudão. Eita. Nós tá só roubando, gato. O cara olha a parola, pega a fita, gato. Olha o que tá roubando. Tá roubando pra desgraça. Show do Pedrinho, pessoal muito animado. Rapaziada animadaça. Agora chora. Visão, se liga. Vou perguntar aqui pro meu amigo, FNX, o que ele tá achando. Eu te amo, cusão. Pô, quem segue o Tássico, não segue ele, é FNX. Olha o beijão, beijão. Olha a minha namorada, cuzão. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado. Você tá cuidando dele? Eu amo ele. Eu amo ele. Eu amo ele. Eu amo ele, deixa eu ver. Vai. Vai. Ai, tá. Será que se eu der meu senhor vai na mão, vou ter que ser de certo. Eu vou dar uma prega aqui no meu amigo. Dúvido. Hã? Dúvido. Eu também duvido. Agora ele tá bombado, tá? Tá bombado. Eu vou tentar tudo, alguém comigo. Só vergonha, só tem gente rica aqui. Foda-se. Chama aí, tô batendo o palmão. Eu vou tentar, eu vou tentar. Põe-se. Põe-se uma menina, grande, bonita e de sagaz, cozinha novamente a... Põe-se não, amiga, meu Deus. Apenas na cruzinha, meu Deus. Põe-se. 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 Olha o cabrito! Cocudo, eu sou fã desse cara, cuzão! Foda-se! É o cara mais inútil do mundo! Inútil! Vou tirar foto com o cara que mais perdeu o gol na história do Coringão! A bola, vai bater! Bateu, pegou o goleiro! Defendeu o goleiro! Vai, grava isso! Agora eu tenho uma missão! Vou chamar a mãe do Moca09 e pedir uma foto! Eu quero, eu quero! O Ana! Bela? É Bela? Arranja o namorado, pô! Amor! Segura pra mim! Cadê o Cabrício? Cabrício? Cabrício! 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 Dianna! Tô ouvindo! Dianna! Ciana Cadê? Cadê? Eu já sou a porra Sim, Luca, vem cá, vem cá Boquinha Oi, Mocha Oi, Mocha Oi, Mocha Oi, Mocha Oi, Mocha Olha como ele peida na frente Eita, Tati Olha, na sua frente ele peida No Discord ele se acha o homenzinho, né, cuzão? No Discord ele fala que vai pegar minha mulher e chega pessoalmente e peida Tá aprovada Olha, no papelão Você é o Orochi, cuzão? E eu sou o doguinho Você parece o astro, cuzão Para, diabo Eu sou maloqueiro Ai, papai Orochi Cadê o Orochi, cuzão? Onde está o Orochi? Onde está o Orochi? Você chupa gelo, Yu Yu? Eu chupo sua pica Duvida de subir no palco? Para, diabo Aqui é o Paulo Aqui é o Paulo Aqui é o Paulo Ô Duvida de chegar numa pessoa que eu nem conheço Fala que aqui é o Paulo, seu polícia Fala que aqui é o Paulo, seu polícia Fala que aqui é o Paulo, seu polícia Ô Luquita, manda um salve pro Vrogas Eu sou grande Com o filho de novo Cuco Pouca Pouca O orochi Fala que ali Número de ou Eu sou o ancião É hoje Eu sou o ancião 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 Ele se Red嘉ão Eu sou o ancião Eu sou o ancião Eu sou o ancião Eu sou o Neurochi Posta no seu beat, vai! Caralho, o Anato tá gordão! Quem comeu a Diena de 39? Quer viver essa vida? É só! Vamo andar na hora então! Tá ligado? Tu quer me disso, bitch? Hoje é o John Vlog, o moleque é sem limite! Tá ligado, mano? Senorose! Trampa da bestite fechada com o John Vlog! Tá ligado? Mais uma noite de trap! Com vontade de 09 menos sem estresse! Tá ligado, mano? Não é otário! Fá barulho aí pro mano, que hoje é o aniversário do parceiro! O moleque tá na pista, tá fazendo o dinheiro! O moleque aqui é muito brabo! Eu conheço Tiralada, mas ele vem de baixo! O moleque é correria! Igual o Armando da Main Street, tá no play todo dia! Seguindo da vida, a humildade e disciplina! Quer saber como ela chegou nesse nível? Ai, papai! Ai, papai! Tompa! Tira uma foto minha com a Diana! É vídeo então, só gravando! Tira uma foto minha com a Diana! Alô! 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 Assim, ó. Assim, ó. 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 O meu bem. Você tem o quadro com a perna. Tá aumentando, tá aumentando. Segura. Eu vou mandar o Coringa fazer o L, duvida? Segura. Porque é o Coringa, né? Ele mandou fazer o F. Segura. Toma. O que é isso, meu Bruno? O que é isso, meu Bruno? Um brinde! Um brinde! Esse não é o cara que o irmão dele, não, falou assim, ah, eu ouvi seu som, meu irmão Era leitado e levantou pra desenhar a televisão Ai, tu tubarão Ai, tu tubarão Ai, tu tubarão Ninguém ama ninguém Nada é pra sempre Eu sou um roda de som Furo moleque, moando Eu vou ter Eu vou ter Eu tô muito, muito a karena Eu vou ter A era morada Então, tropinha, deixe o like aí no vídeo, pede o like, cuzão! É a grota! É a grota! Ah, quando você me chamar, cuzão? Vai botar a grota em ordem, cuzão! É isso, pô! Pede o like, cuzão! Pede o like no vídeo! Pede, pede, pede o like! É, likezinho! Fala que é novelinha, vai, Yu Yu! É o maior novelinha do que eu tenho! Tchau, tchau!